Olá, meu nome é Vinícius e eu sou o analista. No vídeo de hoje nós vamos trazer algumas dicas e truques de uso do S20 FE. Lembrando que esse vídeo também vai valer para o seu Android, então fique de olho aqui mesmo que você não tenha um S20 FE. Vamos falar disso logo após a vinheta. Estamos aqui com o nosso S20 FE, um celular intermediário premium da Samsung, por assim dizer, mas um celular muito bom e o melhor custo-benefício de 2021, na nossa opinião. A gente já trouxe alguns vídeos aqui falando um pouquinho desse smartphone aqui no canal, então dá uma olhadinha na playlist que vou deixar tanto no encarte quanto no final desse vídeo, eu tenho certeza que você vai gostar. E lembrando que se você está assistindo o canal pela primeira vez, seja bem-vindo, se inscreva no nosso canal que a gente sempre traz novidades aqui no mundo da tecnologia. A primeira dica que eu vou mostrar para vocês seria o painel Edge. O que seria esse painel Edge? O painel Edge, como eu já mostrei em um vídeo aqui no canal para vocês, como ativar esse painel, você pode utilizar ele como ferramentas aqui no seu smartphone. Então você consegue, por exemplo, abrir dois aplicativos juntos já automaticamente, ao invés de você ir lá manualmente em cada aplicativo. Então fica aí como sugestão ativar o painel Edge. Lembrando que todas essas sugestões que nós damos aqui no vídeo, vocês podem vir em ajustes, vou abrir aqui ajustes para vocês, configurações, e aí aqui você pode digitar o que você queria. No caso aqui já até apareceu aqui para mim, mas eu poderia digitar Edge, por exemplo, ele vai aparecer aqui painel Edge, para a gente ativar, desativar e etc. Então fica aí a nossa primeira dica para vocês. Uma outra dica que eu vou mostrar para vocês, como vocês viram no início do vídeo, ficou aparecendo aqui algumas notificações. Para fazer sumir essas notificações, é só vir aqui no painel, no controle central do seu smartphone, e ver aqui a opção não perturbe. Então toda vez que você precisar travar o celular de receber notificações e etc., deixa essa função ativada. Lembrando que tem como você configurar para algumas coisas específicas aparecerem ou não, enquanto está com o não perturbe. Por exemplo, aqui no meu smartphone, eu coloquei algumas exceções para chamadas, mensagens e conversas. Então eu posso configurar aqui, por exemplo, eu recebo mensagem de uma pessoa importante, eu vou receber essa notificação, mesmo que o não perturbe estiver ativado. Tem como você agendar o não perturbe, que no caso eu faço isso para dormir. Então ele fica ativado das 23h até as 8h da manhã, meu celular não vibra, a menos que seja a questão de calendário, que por exemplo aqui eu selecionei o aplicativo calendário, né, para mostrar as notificações, então se eu tiver algum compromisso ou alguma coisa do tipo, e também alarme sem sons. Então fica aí uma outra sugestão para vocês. É sempre legal você verificar também, fica aí como uma outra sugestão, se o seu smartphone, ele tem uma taxa de atualização alta, isso você vai saber, se você acompanha aqui o canal e já viu uma análise do seu smartphone, você consegue saber isso assistindo nossos vídeos, mas se você já tem o seu smartphone e quiser verificar isso, vai em visor, suavidade do movimento, então aperta aqui suavidade do movimento, e vê se ele dá alguma opção. Aqui no caso, no meu S20 FE, a alta é de 120hz e o padrão é de 60hz. Alguns celulares que tem isso como uma opção automática, eu recomendo deixar no automático porque economiza bateria. Mas no caso do S20 FE e alguns outros celulares, você só pode escolher entre um e outro, então sempre deixa no alto, porque não faz sentido você ter um smartphone bom e deixar aí essa tela com uma baixa atualização. Uma outra sugestão que eu vou dar para vocês é utilizar alguns painéis que a gente chama aqui de widgets na tela inicial do seu smartphone. No caso eu gosto bastante, você vai ter que controlar e ver ali qual é o ponto que você gosta, mas como vocês podem ver, eu utilizo esse daqui de varredura, por exemplo, então toda vez que eu quero esvaziar um pouquinho o celular, a memória RAM, eu aperto ali naquela vassoura, ele acaba esvaziando, liberou 1GB de memória RAM. Aqui tem algumas funções da Bixby que eu deixei ativado já, de fácil acesso, só para eu apertar aqui e ativar. Calendário, temperatura, alguns contatos que eu falo com frequência para criar documentos ali do Google, Google Drive também, Deezer, temperatura aqui de uma maneira um pouco diferente, tem Netflix, e-mail, horário, alarme já definido, WhatsApp, quando aparece aqui notificações, eu consigo já ver do que se trata a mensagem e responder ou não, e deixo uma vazia, que no caso aqui seria o meu padrão, quando eu não quero mostrar nada, então fica aqui essa outra dica para vocês. Uma dica que eu vou dar para vocês com relação à câmera, é sempre interessante, quando você está navegando ali pelas câmeras, você verificar a opção mais, geralmente na opção mais, traz algumas coisas específicas, como por exemplo, vídeo em retrato, câmera lenta, algumas outras funções do seu smartphone, então às vezes se você ficar só no vídeo e foto, você não vai ali ter todas as opções do seu smartphone ativas, então sempre dá uma olhadinha no mais, sempre aparece coisa legal lá, por exemplo, esse food aqui, ele já tira foto de alimentos assim, de uma maneira muito legal, é muito bacana, depois eu posso trazer até um vídeo falando desse modo de câmera aqui especificamente. Uma outra sugestão que eu vou dar para vocês também, isso aqui eu utilizo no meu celular no dia a dia, é separar os aplicativos por pastas, isso parece ser um pouco chato demais de fazer, mas depois que você acostuma a fazer isso, e organiza as suas pastas de uma maneira lógica, vai te ajudar muito na sua produtividade, principalmente se você trabalha com um celular, que nem eu, então por exemplo, eu deixo redes sociais em um lugar só, lojas, para mim navegar em loja, gente, a loja, eu deixo só em um lugar, utilitários do celular, Google, então eu acabo fazendo isso, isso aqui me ajuda bastante na produtividade. Então essas foram algumas dicas, né, e truques de uso aqui do smartphone, lembrando aqui, sempre utilize capinha, tá, então fica aí uma outra sugestão, para não acabar danificando o seu smartphone, e sempre utilize carregador original, tá bom, isso também ajuda aí a manter a bateria do seu celular em dia. Então é isso, se vocês gostaram do vídeo, se inscrevam em nosso canal, e deixe o like. Até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho